A AZTL organizou esta quarta-feira uma formação sobre a literácia digital junto dos seus membros. A iniciativa visa dar conhecer aos membros da AZTL a forma de detectar as fontes de informação falsa espalhada nas redes sociais. A AZTL quer capacitar os membros, principalmente os estudantes da comunicação social. É muito importante partilhar os conhecimentos e competências que possuímos. A responsável da Associação de Jornalistas de Timor-Leste sublinha ainda a necessidade de os jornalistas terem conhecimentos sobre os códigos de ética. Eles têm de ter conhecimentos. Isso os pode ajudar a verificar as informações falsas que espalham nas redes sociais. Recomendo também aos jornalistas antes de publicar quaisquer informações ao público para não criar confusão nas nossas audiências. A ZotatL compromete-se a continuar a postar os programas de formação aos seus membros na área de jornalismo, de modo a promover a liberdade de imprensa e expressão. Dorcia Tilman e Abraão da Costa, na reportagem.